Eu e a mãozinha da Cachoeira, meu patrão, o braço dos paredão, o chão daquele jeito Eu e a mãozinha, o amor do mito Eu briguei com a mulher e caí na fada, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Eu briguei com a mulher e caí na fada, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Eu e a pose da cachoeira, meu patrão, roubado nos palestras, a mão do mito Eu briguei com a mulher e caí na fada, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma secada que a tua raiva faz Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Que som é esse? Tava eu de madrugada, num onde eu vou lá, dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Tava eu de madrugada